Olá família, bem vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje galerinha estamos aqui com esse crocodilo imperador supremo, isso mesmo galerinha, esse crocodilo veio com a missão de acabar e eliminar com as criaturas que estão assombrando o deserto, isso mesmo, ele tem uma força superior e veio para acabar com as criaturas do deserto, ele é uma criatura bem forte, extremamente agressiva e não tem medo de nada, então se você já curtiu esse bicho e quer que eu continue com a série com ele aqui, já vou deixar a meta de 800 likes para a parte 2, ok? Então galerinha já se inscreva no canal, ative o sininho e vamos embora para essa aventura que está muito emocionante, onde será que está aquelas criaturas que eu fui enviada para acabar? Agora elas não querem aparecer? Haha, mas eu vou conseguir acabar com tudo, todos, eu sou o crocodilo imperador supremo, e pelo que eu fiquei sabendo, tem muitas criaturas aqui, que estão perturbando aqui o deserto, ei criatura, ei você aí mesmo, pare aí! Oi, 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 oi seu crocodilo, pode falar, o que foi que posso ajudá-lo? Por favor, por favor, não me mate, por favor, eu só lhe peço isso, não me mate! Onde é que está o Godzilla que está perturbando aqui no deserto? Fiquei sabendo que tem um Godzilla que está acabando com tudo no deserto e atrapalhando a vida e o ciclo da natureza, eu sou o crocodilo imperador supremo e vim para acabar com isso. Ah, sim, seu crocodilo, calma, 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 não me mate, por favor. O Godzilla, nós estamos fugindo dele, eu e a minha esposinha, ele foi na direção do obelisco verde, ele foi para lá, todas as criaturas estão fugindo dele, ele está matando tudo e qualquer coisa que passe na frente dele. Pode ficar despreocupado, pois eu vou dar um jeito nisso, eu fui enviado para isso e vou conseguir. Ah, ok, ok, seu crocodilo, obrigado, obrigado por me deixar vivo, obrigado mesmo. Não tem de que, não precisa se preocupar, vou antecipar logo a morte daquele Godzilla. Eles falaram que ele está na direção do obelisco verde, tomara que a gente encontre ele. Cadê? Não, aqui não tem nenhuma criatura, não estou vendo nenhuma criatura grande, mas, pelo que eu fiquei sabendo, o Godzilla não está sozinho, ele trouxe um exército de gigantes para acabar com a vida na terra. Isso mesmo, o Godzilla do universo veio para acabar com tudo, mas eu não vou deixar que isso aconteça, não vou deixar interromper o ciclo da vida. Eu estou sabendo também, que esse Godzilla veio com uma criatura muito forte, opa, olha ali, tem uma criatura daquelas aqui. Nossa, o tamanho dessa rapper aqui, ela é muito gigante, e está soltando humanos? Ai, nossa, o que é isso? Ah, eu vou acabar com você, você que está acabando, você veio com a Godzilla, isso, vamos. Você que veio com aquele Godzilla para acabar com a terra, mas você vai se dar mal, é agora, haha, nossa, conseguimos. Opa, só tem mais, calma, calma, que estou vendo mais umas ali, uma dessas está soltando as outras, ali, tem outra aqui. Ai, não, meu Deus do céu, vamos, pega, isso, ai, nossa, nossa, que poder imenso é esse? E ela está soltando várias, ai, não, não, várias outras criaturas, ui, que criaturas são essas? Meu Deus, ai, o que é isso? Ah, você está tentando fugir, mas não vai mesmo, eu fui enviado para acabar com você e o seu chefe do Godzilla. Ai, nossa, vocês irão morrer, toma, ui, ui, toma aqui sua criatura, vocês todos vão morrer. Hahaha, essas criaturas não podem deter o crocodilo imperador supremo, não mesmo. se as criaturas começaram a aparecer agora, logo logo vamos encontrar o terreno do Budifira, que está aperturando aqui no deserto, vamos sim, opa, que criatura é aquela ali, nossa, tem, tem um urso supremo aqui, acho que é algo tipo, nossa, olha para esse urso, será que ele é elétrico, e pelo jeito, ele deve estar com o Godzilla também, ai, quem está com o Godzilla, vai morrer, nossa, ele é muito forte, mas não é falho para mim, eu sou mais forte do que todos, agora, o Obelisco está chegando, está chegando a hora de acabar com aquele Godzilla, está muito perto, as criaturas são aqui inocentes, eu nem vou atacá-las, pois, não tem nem chances contra mim, vamos lá, eu preciso encontrar aquelas criaturas, a minha missão é acabar com elas, e eu vou, opa, sai daqui, sustentos do Brossauro, o que você quer, não, não quer dizer atacar, cara, eu estou aqui para ele defender, acho que ele está assustado, mas, opa, nossa, olha o tamanho desses ogros, meu Deus do céu, ai, não, 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 ai, olha o tamanho disso, vamos, ai, eu vou acabar com vocês, nossa, nossa, eu acho que ele tombou, ele caiu, nossa, ainda bem, nós conseguimos matar mais um, eu consegui acabar com ele, boa, nossa, esse daqui, era dos grandes, nossa, mas, já consegui, agora, falta só o Godzilla, estamos perto de chegar do Obelisco, será que vamos conseguir derrotar o Godzilla, será que sim, ou não, eu não sei, estou com muito, com medo não, pois, eu fui enviado para isso, opa, olha, tem mais, nossa, mais criaturas, mais macabras tem aqui, ai, vamos pegar esse bicho, só o Avatar aqui, vai tomar, hahaha, olha a coisa, nossa, o Godzilla dessa vez, não veio sozinho mesmo, ele veio preparado, para atacar, e acabar com o planeta Terra, agora, cadê o Godzilla, que até agora, não, 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 não estou vendo ele aqui ainda, cadê ele, ei, 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 seu crocodilo imperador, Eu ouvi o Godzilla, eu ouvi o Godzilla, se teletransportando, aqui nesse Obelisco Verde, eu ouvi a conversa, ele falou que ia para o mundo subterrâneo, que ia acabar lá primeiro, devastar tudo, e depois voltar para aqui, Ah, então, quer dizer, que ele foi para o mundo subterrâneo, né, não tem problema, eu vou encontrá-lo, ainda hoje, então, família, vocês querem saber, se o Capro Sul, o crocodilo imperador supremo, vai conseguir encontrar, o Godzilla e acabar com ele, Hum, será que vai, essa treta vai ser muito épica, se você quer saber, o que vai acontecer, já vou deixar a meta aí, de 800 likes, para a parte 2, ok, então, já se inscreva no canal, ative o sininho, e compartilhe esse vídeo, com os seus amigos, galerinha, ok, então, falou, até as próximas, e fui!